Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês como fazer aquele famoso limpa-pneus aquele produto o qual deixa o pneu do seu veículo bem pretinho, com aparência de novo muitas pessoas não sabem como fazer esse produto e gastam seu dinheiro em lojas automotivas que compram aquele limpa-pneus muitas vezes gastam dinheiro 10, 15, 20 reais ou até mais do que isso e sendo possível fazer o limpa-pneus em casa vamos lá, o primeiro passo, o que é que você precisa? você precisa de uma vasilha, vai precisar de uma colher, vai precisar de sal, açúcar e água isso aqui é uma esponja a qual você vai usar para passar no pneu então vamos lá, primeiro nós vamos colocar duas colheres de açúcar quero colocar duas colheres de açúcar você vê aqui segundo você bota uma colher de sal ok? e agora vamos colocar água ou seja, vamos fazer um soro caseiro vamos levar aqui para a pia você vê aqui que eu vou colocar água da torneira está aqui, não tem nenhum mistério água da torneira colocando água aqui da torneira coloquei mais ou menos aproximadamente uns 200 e poucos ml de água nesta vasilha e aqui você vai misturar até dissolver o sal e o açúcar ou seja, você está fazendo um soro caseiro aquele mesmo soro a qual a pessoa toma às vezes a pessoa toma um soro caseiro quando está sentindo alguma coisa então é isso aqui nós agora vamos dar uma pausa no vídeo e vamos até o veículo onde nós vamos passar o limpa-pneu caseiro e lá você vai ver como o pneu está nesse exato momento e como o pneu vai ficar logo após você aplicar esse soro caseiro deu para entender? você vai precisar de uma colher de sal duas colheres de açúcar e um pouco de água ou seja, você coloca 200 ml de água ou até pode colocar até 300 ml de água para essa medida ok? e aqui eu fiz em uma vasilha se você quiser você coloca em uma garrafinha de água e para você ficar aplicando no pneu faz aplicação no pneu e o que sobrar você pode guardar para os demais dias que você quiser aplicar ok? então vamos dar uma pausa no vídeo e vamos até o veículo agora pronto pessoal chegamos aqui agora no veículo e aqui está o pneu aqui todo sujo que vocês estão vendo e está aqui limpa-pneu aqui que nós fizemos o soro caseiro não tem segredo nenhum você pega aquela esponja como eu mostrei molha aqui no soro caseiro e começa a passar no pneu simplesmente e fácil você vai passar em todo o pneu e logo no final você vai ver como vai ficar o resultado vamos dar uma pausa no vídeo enquanto nós passamos aqui em todo o pneu e vamos mostrar o resultado pronto, acabamos de passar aqui no pneu pneu traseiro do micro-ônibus ele já tem algumas partes já secando aí já ficando pretinho e vamos mostrar o pneu dianteiro vamos passar só em um pedaço e vamos lhe mostrar a diferença dele seco limpo com limpa-pneu e ele sem limpa-pneu pronto pessoal aqui já está o pneu dianteiro você pode ver que ele está todo sujo e vamos passar somente em um pedaço aqui e vamos deixar ele secar para vermos a diferença o mesmo produto aqui o soro caseiro água com sal açúcar e a mistura vou passar só esse pedaço aqui e vamos deixar ele secar agora para vermos a diferença dele aqui com o produto e ele aqui sem o produto pronto pessoal finalizando aqui o vídeo você pode ver aqui que ele já está seco tem só algumas partezinhas molhadas você vê a diferença dele com o produto e ele sem o produto e aqui se você quiser você dá continuidade só para finalizar o vídeo aqui a água já está suja devido ao pneu que está empoeirado sujo mas você dá continuidade em todo o pneu para ele ficar pretinho vamos ver aqui o de trás aqui como ficou pode vir aqui e dar continuidade no vídeo e veja aí como ele ficou ele todo com o produto com água açúcar e sal ok então finalizando aí boa sorte a todos para que vocês não venham gastar o seu dinheiro comprando produtos caros limpa pneu em lojas automotivas uma coisa que você pode fazer em sua casa se gostou do vídeo dá um likezinho aí se inscreva no canal e fique atento nos próximos vídeos ok ok tchau 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 tchau